Agora nós vamos direto para a Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão e quem está por lá é a Ana Cristina Santos. Bom dia, Ana. Qual que é a pauta aí da sessão desta terça-feira? É com você. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, falamos ao vivo aqui do Plenário da Câmara de Vendedores de Três Lagoas, né? Estamos acompanhando mais uma sessão ordinária, a primeira sessão ordinária do ano, já que na semana passada, na abertura dos trabalhos do Legislativo, foi uma sessão solene. Então, hoje uma sessão ordinária, a primeira do ano, com aprovação e tramitação de vários projetos. Os vereadores ainda não discursaram, a sessão começou por volta das 8h20 e nenhum vereador ainda usou a tribuna para apresentar suas indicações, apenas nesse momento ainda aprovando os projetos. Houve a inversão da pauta e, nesse momento, então, os vereadores discutem a respeito de alguns projetos que foram encaminhados pelo Executivo para o Legislativo. Na sessão de hoje, já foi aprovado um projeto de lei que altera o subsídio do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores. Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal já havia aprovado um projeto aumentando, alterando o valor do salário do prefeito, dos secretários, dos vice e dos vereadores. Mas, como houve uma modificação nos salários dos deputados estaduais e também dos deputados federais, houve essa necessidade de modificar também o salário aqui em Três Lagoas. Então, com essa modificação, com a aprovação do projeto, que aconteceu agora e há pouco, o salário do prefeito de Três Lagoas passará de R$ 21 mil para R$ 34.500. O salário do vice-prefeito será de R$ 19.500. O salário dos secretários também acompanha o salário do vice-prefeito, R$ 19.500. E o salário dos vereadores, que em dezembro tinha sido aprovado no valor de R$ 12.500. Para a próxima legislatura, de R$ 2.500, o salário dos vereadores será de R$ 16.500 em janeiro. Quando for em fevereiro de 2025, o salário dos vereadores passará a ser de R$ 17.300. O porquê dessa modificação, dessa alteração em relação ao subsídio dos vereadores? Segundo o diretor da Câmara de Vereadores, houve essa necessidade de alterar porque o salário dos deputados estaduais aumentou, o salário dos deputados federais também aumentou e como os vereadores têm que ganhar até 50% do que ganha um deputado estadual e um deputado federal, foi que houve a necessidade dessa alteração no projeto. Para dezembro, então, seria R$ 12.500, atualmente o salário dos vereadores é R$ 10.000 e em dezembro houve essa modificação para R$ 12.500. Mas como então, eu disse, houve essa alteração no salário dos deputados estaduais e dos deputados federais, foi que a Câmara de Vereadores, então, teve que aprovar o novo projeto de lei na sessão desta terça-feira. Lembrando que esse subsídio dos vereadores só vale para a próxima legislatura, porque os vereadores atuais, eles não podem alterar o próprio salário. Agora, em relação ao salário do prefeito, vai valer para essa legislatura ainda. Isso está previsto em lei. O porquê dessa mudança no salário do prefeito? Porque nenhum servidor público pode ganhar mais do que o teto do prefeito. E atualmente o salário do prefeito em Três Lagoas é de R$ 21.000. Só que tem servidores, alguns professores e médicos, que já estão ganhando mais do que R$ 21.000. Então, para obedecer a legislação, para que nenhum servidor ganhe mais do que o teto do prefeito, houve essa necessidade de aumentar o salário do prefeito, que neste caso já vale para esse ano. Por que dessa antecipação para esse ano? Para que esses médicos e esses servidores já possam receber esse salário abaixo do teto do prefeito. Durante a sessão, vários médicos compareceram aqui para acompanhar a votação do projeto, porque eles estavam nessa expectativa, porque eles querem regulamentar o salário. E a prefeitura, para poder manter esses profissionais da saúde aqui em Três Lagoas, porque a gente sabe hoje dessa concorrência, o município perdeu inclusive muitos médicos para outras cidades que acabaram oferecendo um salário maior. Então, para manter esses profissionais na cidade, foi que a prefeitura fez essa alteração no projeto e também para cumprir o que prevê a legislação. Então, esses foram alguns dos projetos aprovados na sessão dessa terça-feira. Outros projetos ainda estão em tramitação, alguns que regulamentam cargos de servidores públicos e a sessão deve se alongar um pouquinho mais, porque os vereadores ainda vão usar a tribuna para apresentar as suas indicações e os seus requerimentos. Na próxima semana, por conta do carnaval, não haverá sessão, só que eles vão realizar essa sessão no próximo dia 27. Então, a sessão no dia 21, ela foi transferida para o dia 27, e no dia 28, vai acontecer mais uma sessão. Então, depois do carnaval, duas sessões, uma na segunda-feira à tarde e na terça-feira, normalmente, no período da manhã. Eu volto aos estúdios. Aela, com você. Obrigado, Ana, trazendo aí, então, a sessão, né? Hoje é o primeiro dia de sessão, porque na semana passada foi apenas uma sessão solene. Hoje é o primeiro dia de sessão, porque na semana passada foi apenas uma sessão solene.